Olá, internautas, e você que nos acompanha aí na TV Votorantim. Está no ar mais um Visita na TV. E hoje eu tenho duas convidadas especiais aqui que vêm falar com a gente de uma novidade. Não uma novidade nova, mas uma novidade aqui no nosso programa. Estou aqui com a Tânia, com a Viva, e com a Regina Zanotto. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, vocês vão descer. Elas são da ABRAP. Vamos saber o que é a ABRAP. Regina. A ABRAP é a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Ela iniciou-se em São Paulo e nós temos um braço da ABRAP aqui em Sorocaba. Aqui já estamos há quatro anos. Ah, e como funciona a ABRAP? Porque quando você fala psicólogos espíritas, o pessoal pode pensar que é ligado a alguma religião. Não tem nada a ver? Ou tem? Na verdade, nós psicólogas somos da religião espírita, mas fazemos atendimentos a qualquer tipo de pessoa que necessite de atendimento gratuito. Nós fazemos atendimentos em algumas casas espíritas, mas é atendimento psicológico. Atendimento gratuito psicológico. Tânia, vamos lá então. Como é esse atendimento? Como é? Então, a ideia da ABRAP é olhar esse indivíduo como um todo, como um espírito, porque nós somos espíritas, no corpo e com a mente. E essa religiosidade, ela está dentro do contexto dele. Então, nós o vemos dentro desse contexto atual com a questão da religiosidade. A gente entende que durante toda a vida ele tem, é impresso, diversos tipos de religião. A gente sabe que tem uma diversidade muito grande no Brasil. E essa diversidade está implícita, ela está impressa no indivíduo. E se expressa através dos atos. Mas não é esse nosso foco. Nosso foco é trabalhar com psicólogos. Então, essa terapia é uma terapia breve, de 12 a 15 atendimentos. E é um atendimento pautado na psicologia, na psicologia breve. Então, assim, não damos passe, não atendemos mediunizados. Era a minha pergunta. Porque fala em espírito e as pessoas nem entendem a religião. Sim, não atendemos. Ao quem não conhece. Não temos nenhum tipo de terapia que não seja essa terapia breve. Nem mediunidade, nada. Não tem mediunidade, nada. O nosso atendimento é de terapia psicológica. Que nós o vemos, a nossa visão é ele como um todo. E é promover escolhas. A nossa intenção é essa, fazer com que ele tenha, através do autoconhecimento, que a psicologia proporciona, que a terapia proporciona, ele possa fazer escolhas de modo consciente. Vocês funcionam desde 2009, aqui em Sorocaba. E quem procura? Minha curiosidade agora é quem vai. Porque, como você falou, a religião no Brasil tem diversas. Independente de religiosidade. Todo tipo de pessoa. Adultos. Crianças, crianças, adolescentes, adultos, todas as idades. Nós temos uma equipe, nós fazemos triagem desses casos. Aí os casos são encaminhados, né, para nós psicólogas. E daí nós fazemos os atendimentos. Mas qualquer pessoa pode estar procurando. Claro que, para ser atendido pela ABRAP, tem que caracterizar-se uma pessoa de baixa renda. Claro. Que não tem condições para estar bancando esse tipo de tratamento. Então, essa é a nossa finalidade, né? Ajudar aqueles necessitados que não têm como pagar o tratamento. E que não é fácil, isso não encontra na rede pública com nenhuma facilidade, infelizmente, no Brasil, né? E tem um evento que vocês vão promover nesse final de semana. O que será? É o evento Chama. Primeiro Encontro de Corações da Boa Vontade. Então, é um encontro, a ideia é confraternizar, né? Foi um ano de bastante mudança mesmo dentro da ABRAP. Confraternizar, nós conhecer e formar parcerias. Então, nós chamamos oito entidades, oito associações. Algumas são ONGs, algumas são projetos, algumas são associações. E começamos, esse é o primeiro encontro, começamos pelas entidades que nós conhecemos, que são nossos afins, nossos amigos. Mas, estão convidados, nós fizemos convites para diversas outras entidades. Então, vão estar presentes muitas frentes de trabalhos sociais. A ideia é essa. Reunir corações de boa vontade. Muito bacana. E onde vai ser esse encontro? Tem ainda a oportunidade de alguém que está nos vendo participar das associações aí? Sim, fica o convite, é na rua, vai acontecer no Centro União, é União Espírita Sorocabana, na rua General Carneiro, 387. Tem um estacionamento ao lado do Hospital Evangelico e tem um estacionamento ali, né? E pode comparecer qualquer pessoa. O que nós estamos pedindo é que as pessoas vão com boa vontade e que sejam pessoas afins do trabalho social. E sabemos que vai ser um encontro muito bonito, porque são pessoas comprometidas com o social. E isso está justamente ligado à Abrappi, que o nosso compromisso com a Abrappi é um trabalho social. Como a Regina falou, e somos profissionais da área de psicologia, não receberam, somos voluntários. Nossa remuneração vem por meio do coração e por meio daquilo que nós aprendemos. Que vale muito mais que dinheiro para quem ainda não faz nenhuma ação, nenhum bem ao outro, né? Vale muito mais. E assim, mesmo quem não faça e que não participe de nenhum grupo, compareça. Porque lá, com certeza, vai surgir a vontade de participar de algum grupo. E cada um tem uma afinidade, um dom, ou um tipo de pensamento, de vivência. E sempre, sempre alguma coisa vai surgir no coração. É, e até interessante para as pessoas da região mesmo ficarem sabendo o que já existe funcionando na região. Às vezes nós precisamos encaminhar pessoas para certos cuidados especiais e a gente não sabe para onde enviar. Então é uma forma de divulgação também. O evento, então, acontece no sábado, dia 7 de dezembro. É domingo, olha, olha, vamos de novo aqui. Domingo, dia 8 de dezembro. Que horas? Das 14h às 18h30. Tá, na União Espírita Sorocabana, ali na General Carneiro. Além da apresentação, né, nossa e de outros grupos, vai ter também uma vivência muito interessante de um projeto chamado Calma, que visa justamente trazer a pessoa para o centro de si mesma e entender. Então, vai ser um bem... Ah, precisa fazer inscrição prévia? Não precisa. Não precisa? Ah, também é gratuito, né? Isso é gratuito. Isso, eu quero também agradecer ao Grupo Voluntários do Amanecer, na figura do Rodrigo de Paula Oliveira, que está nos ajudando e nos apoiando na questão logística e em várias outras questões. Muito bacana. Quem não conheceu, conhece um pouquinho agora do que é a Abrapi e tem mais essa oportunidade de, no domingo, estar lá participando com o pessoal da Abrapi e outros grupos também, como elas falaram, aqui em Sorocaba. Eu quero só agradecer a presença de vocês, esse calor que está no dia de hoje, que a Tânia já sofreu no sol, mas aqui no estúdio está uma delícia, o assunto foi muito gostoso, muito obrigada, Regina. Obrigada a vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigada e voltem sempre trazendo novidades da Abrapi para a gente, tá bom? Com certeza. E você continua aí com a programação na TV Votorantim e também na Rede Amigos da Cultura. Tchau. Tchau. Tchau.